Oi, crianças! Olhem como seus dedos são lindos! Abra e feche, abra e feche, agora bata palma, palma, palma! Abra e feche, abra e feche, coloque no seu colo, colo, colo! Leve-os, 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 leve-os até seu queixo, queixo, queixo! Abra agora a sua boquinha, mas não os deixe entrar, entrar, entrar! Abra e feche, abra e feche, agora bata palma, palma, palma! Abra e feche, abra e feche, coloque-os no seu colo, colo, colo! Chacoalhe, 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 agite-os bem, assim, assim, assim! Role, 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 role e sofre um beijo, beijo, beijo! Mua! Tchau, tchau